Eu vou dar um abraço a ver toda a galera do canal do Youtube Marque já da show aqui direto de Cássio das Lagoas Marque Palmeirinho saindo Fala vaqueiros, estamos em Cachoeiro Alagoa Vai precisamente no Parque Palmeirinho sauriano Para trazer para vocês mais um pouquinho de bastidores de vaquejada Vou tentar estar trazendo para vocês um pouquinho de como é a estrutura do parque Para vocês que nunca tiveram a oportunidade de vir aqui no Parque Palmeirinho sauriano Ter um pouquinho do gosto de como é esse parque, essa estrutura que está recebendo a primeira etapa do portal Então vaqueiro, aqui é o acesso de pessoas e logo ali atrás, onde eu mostrei o acesso de caminhões O local dos caminhões aqui está bastante dado Logo aqui, a gente vai ver aqui a marca da transmissão, a TV Vaquejada, a Líder A Líder é um barraquim, provavelmente todo o pessoal que vende alimentação de vaquejada vão ficar todos por aqui né E aqui no final da pista é vaqueiro A gente tem um camarote, eu vou logo estar mostrando mais ali de cima para vocês Aqui fica o local onde o pessoal atira o protetor de vaquejada Ali, muito provavelmente, ao Amado, ficam os fotógrafos E aqui a gente já tem Bonha Pista Quarta-feira, Raquel, pela manhã, começou na classificação do aspirante, do amador E muito provavelmente o profissional só amanhã Vou estar trazendo para vocês também, beleza? Vou mostrar aqui o trabalho do pessoal do do Amado O boi corre, diretamente já atira o protetor Já fica em seu local de descanso Muito provavelmente esse boi que correr agora já concorre mais longe Vaquejada aqui, o que não falta é boiada E é isso aqui Os rapizinhos que ele tem aqui, os camarotes Quarto, Almerim, Soriano E ali atrás, tem um agente que trabalha, está alojado Tem muito caminhão vaquejada Aqui só tem um caminhão que está ali, ó A direita, a esquerda Que é o caminhão do parque Tem o caminhão preto Mas olha o tanto de caminhão que já encostou E que está chegando ainda Vaquejada que deu Bastante jeito E logo aqui na entrada do parque, a gente Tem a imagem do Padre Cícero Aí a secretaria A secretaria aqui do parque palmeiros e soriano Vaquejada em Fazer nascer Aqui tem um banheiro para homens e mulheres Que também é bastante legal O parque palmeiros e soriano que Fazer algum tempo que não promoveu a vaquejada A nível nacional, né? E está aí de volta ao Senado da Senada E está aí de volta ao Senado da Senada E aqui é um pouco da visão do final da picha, ó Quarta-feira de manhã Está próximo aí Por volta das nove horas mais ou menos A ponta começava aqui já, né? E aí não tanto como de repente O pessoal já tem O pessoal da cidade Cidadezinha com bastante acolhedora Cajueiro, em Alagoas A luta da comissão já acabou Mostrar a visão da comissão também Ali está mesmo de lendona, transmissão Aqui tem a vaquejada E também tem umas churrascarinhas aqui Para o pessoal que vem assistir a vaquejada Aqui está a arquibancada Os dois lados, ó Como vocês podem ver aqui A arquibancada é coberta Já quarta-feira de manhã A gente já vê o pessoal já Aparecendo na vaquejada Os dois lados, ó Como vocês podem ver aqui E eu vou ter que arrumar E eu vou ter que arrumar Para ir lá para o lugar Para mostrar para vocês Como ela está Aqui é a visão que o pessoal que fica Aqui é a primeira etapa do portal vaquejada A primeira etapa do portal vaquejada A primeira etapa do portal vaquejada O banheiro do Rio da Mulheres Ali é a secretaria Aqui já me chamou a entrada Aqui para mostrar Na verdade O diretor da TV Vaquejada Sérgio Pino Leal É... Eu vou mostrar ali tudo O que destaca, né? O que destaca é de Alagoas É a paisagem A gente que mora ali No meu caso No Rio Grande do Norte Que está bastante estrito Na minha região Sérgio Dó Olha aí Um pouquinho da paisagem de Alagoas A gente caminhão Muito caminhão mesmo vaquejada Ontem só tinha o caminhão do parque Que é esse daí Aqui nesse local reservado Mas olha o tanto de gente Que já tem por aqui vaquejada Também tiveram que alugar Esta roça ali Que fica ali atrás daquelas aves Para poder comportar o tanto de vaqueiro Que apareceu para correr Na primeira etapa do portal Ali é o acesso dos vaqueiros Ao estacionamento O lado esquerdo da pista E está mostrado também Um pouquinho da comissão Jogadora O pessoal aí ainda Trabalhando para deixar o parque em ordem Na quarta-feira de manhã Acabou de começar a vaquejada Pessoal ali do Expresso Vaquejada Está fazendo a transmissão também aqui Pessoal aqui do primeiro sol Aqui é onde descarrega os voos vaquejados Aqui do lado da arquibancada Aqui do lado da arquibancada Gente já tem que ver Tem a McG Tem que ver Tem que ver Tem que ver A Widget Tem que ver Mas como se ver Aqui da comissão O jogadora Aqui dá pra ter uma noção do tanto de caminhão que tem no parque. Uma boiada ali excepcional do parque familiar. Olha aí, o Mãe anotador, anotando, Evandro julgando. E aí, quarta-feira de manhã, começando aqui a vaquejada do parque familiar e cajuí no ar. Agora eu vou estar mostrando, vaqueiro, o esquentador dos cavalos, que fica aqui do lado esquerdo da picha, como de tradicional na verdade. Aqui do lado esquerdo, vaqueiro, a gente é esquentador de cavalos, né? Vaqueirão aí, ocorrendo ao portal vaquejada. Primeira etapa do ano, palmeira e soriano. Rodando na lagoa, né? Palmeira e soriano e várias princesas do monte. Galera e soriano. Cavalaria aí. Cavalaria aí. Cavalaria aí. Cavalaria aí. Vai entrar no... Copo de batalha, o vaqueiro. Vaqueira Maíno, o aquecedor dos cavalos. Caralaria do norte. Clasificação, vaqueiros aspirando. Quarta-feira de manhã. Parque da Moura e Soriano. Cabidinho vem, para palmeiros. Ia ficar vexado com a lizard. Guerreiro o Raul. Sãoezobovna ovet. 45,ーん pegando contra o nosso bravo. éesmillo Urroque, quatro. Forte-feiras que quatro, fica no quarto do campeão da month. Ficando contra o goingi. Corrafal para uma balanza livre para o meu tio leen. Reveveu Deus. É, é meio barchio. Se torne uma casa franeira para o março o co Always21. Da categoria abatória, as feiras, tudo no carro não apoiado Um amigo todo feio Aí, famoso todo feio Tá aqui ó, aqueles do lado esquentador dos cavalos Tô tentando procurar onde subir ali pra Loxão, já achei Pessoal trabalhando aí no curral Já ali mostrar um pouco da Loxão Vou mostrar também dos trabalhos do pessoal do curral Pessoal aí que faz a vaquejada andar Trabalho que muitas vezes fica Não fica sendo reconhecido, né Fica por trás das câmeras Mas tá aí, pra vocês que gostam de ver os bastidores das vaquejadas Pessoal botando protetor aí na boiada da classificação aspirante Do porto aberto também toda a galera do canal do YouTube Maquejada Jumbo fazendo toda a transmissão aqui direto de Cajun Alagoas Aqui, olha o Meriço, olha o Leandro E aí, olha o Leandro Segunda-feira aí, o Cezinho aí Olha o que o Cezinho tá saindo no mapa Quarta-feira é o primeiro dia de competição Laquejada rolando aí Vai ser a Vinho do Fernando Santos Vai a 1.1 e 11 nascendo Vai botando o Smart Leve A Cônia dos Vinhos da Lagoa Até assim, vai no gol Vamos ver João Nataliel Vividrove Longo Afinieta Chiquinho Barros 1030 Diogo Ribeiro, 1272 Henrique Mizzou, olha o parabéns E ele também não vai dar o campeonato lá E o nosso esporte é a Sandra Leandro Vai dar o campeonato na Vinheta dos Santos Chame-chame-chame-chame-chame E aí, Vaqueiro Um pouquinho do estacionamento do Parque Palmeira e Soriano Que na verdade era pra ser só esse, né? Ele teve que alocar o terreno do vizinho Pra poder colocar dentro do caminhão A galera vinha pro país pra primeira etapa do portal, né Vaqueiro? Show! Linda paisagem, a Lagoa Cidade, parabéns Realmente é diferenciado Depois que a gente passa ali do Garanhão A gente já vê a diferença um pouquinho Da gente que é lá do Seridó Potiguá No meu caso Sou do Rio Grande do Norte Seridó Vem mais vaqueira aí, né? Passando os tentadores Vendo seu gosto Travendo o punhão dos cavalos Vem mais pra passar aí, ó 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 Vem mais pra passar aí... Vem mais pra passar aí Não tem como foi, né? Vem mais pra passar aí auto ideal Vem agora Que maçoira O café da V0000 E a intenção do vídeo é essa, né, tentar trazer um pouquinho, né, da sensação de vocês, que só tem como acompanhar de casa, como um dia foi, um dia só teve como acompanhar de casa. E hoje, graças à TV vaquejada, a gente tá conseguindo rodar as grandes vaquejadas. Então é isso aqui, tentar trazer um pouquinho os bastidores da vaquejada. E se tu gostou, vaqueiro, do vídeo, já se inscreve no canal, comenta aí embaixo se você já veio ou se você tem vontade de conhecer esses grandes partes de vaquejada do país. O vídeo foi esse, vaqueiro. Valeu!